Veja nesta edição, campanha pretende erradicar escalpelamento no estado do Pará. O que vai funcionar em Belém no feriado de amanhã? Paradas seletivas já estão funcionando na capital paraense. Belém tem pior condição de vida entre regiões metropolitanas do país. Jogos escolares da juventude reúnem em Belém atletas de todo o país. Legislação limita grau de escurecimento das películas nos automóveis. O concurso de pintura promovida pela Arquidiocese de Belém premia detentos vencedores. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre saneamento básico. Hoje é quinta-feira, 14 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de um acidente trágico e típico da região amazônica, o escalpelamento. A sua prevenção pode ser feita com a simples cobertura dos eixos dos motores das embarcações. Uma campanha lançada por uma parceria entre várias instituições quer erradicar esse grave acidente no Estado. Os dados registrados no Pará mostram que as campanhas realizadas ao longo de vários anos já geraram resultados positivos. De 2009 a 2012, o número de ocorrências de escalpelamento nos rios da Amazônia diminuiu significativamente. Em 2009 foram registrados 29 casos. Em 2010, o registro foi de 13 acidentes. Em 2011, esse número caiu para 12. E em 2012, 10 escalpelamentos foram registrados. Em 2013, até o mês de novembro, a Secretaria de Saúde do Pará recebeu seis vítimas do acidente, registradas nos municípios de Breves, São Sebastião da Boa Vista, Portel, Abaetetuba e Oriximiná. Uma nova campanha de conscientização foi preparada pela CESPA. Essa campanha é uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina, em parceria com o governo do Estado. Essa campanha, na verdade, ela fortalece o que o Estado já vem fazendo. Que é fazer com que os municípios também assumam a sua responsabilidade de assumir, de fazer com que a prevenção ela chegue, principalmente na população mais reveria. Essa campanha tem várias peças. Tem esporte de rádio, tem a TV, tem cartaz, folder e tem a cartilha. Que para a gente a cartilha é a grande atração dessa campanha. De acordo com o Censo 2010 do IBGE, o Pará tem mais de 7 milhões de habitantes. Em 92 dos 144 municípios paraenses, a principal ou até mesmo a única via de transportes de pessoas e de materiais são os rios, que em muitas localidades são navegados por pequenas embarcações. Em 72 desses municípios já foram registrados casos de escalpelamento. As principais regiões do Estado com maior índice de ocorrências desse acidente são o Marajó, a região metropolitana de Belém, o Nordeste Paraense, o Baixo Tocantins, o Baixo Amazonas e o Tapajós. Desde o ano passado, foram formados em diversos municípios paraenses, comitês de combate ao escalpelamento, que serão responsáveis pela divulgação do material. Os comitês são compostos de várias representações do Estado e da sociedade civil organizada. E desde a segunda quinzena de outubro deste ano, começaram as capacitações desses comitês, feitas por equipes integradas do Estado. Parte dos municípios do Marajó já recebeu a capacitação. Ponta de Pedras, Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Oeiras e a localidade de Curuçambá, no município de Cametá, também receberão as equipes de formação. Nós já estamos fazendo a capacitação dos comitês municipais. No Marajó, no Baixo Amazonas, nós já temos todos os comitês municipais organizados. Então, nós temos uma equipe que já está nos municípios... Nós temos uma equipe agora que está, por exemplo, no Marajó, que está fazendo a capacitação dos comitês. Os comitês são compostos de membros do governo municipal e da sociedade civil. Então, eles vão assumir essa responsabilidade de estar fazendo essa distribuição nas escolas, de estar monitorando se a escola está usando, mas não precisa se cadastrar, não. Esse acidente trágico, que causa danos físicos permanentes e até sociais à vida das vítimas, pode ser evitado. Nessa campanha, a gente quer despertar a solidariedade das pessoas. O que essas meninas, essas mulheres e os homens também que sofrem escalpelamento, eles não precisam do olhar de pena. Eles precisam que as pessoas respeitem eles como ser humano, porque, infelizmente, o acidente que eles sofreram foi uma fatalidade. Então, eles não precisam ser olhados como seres diferentes. Eles precisam que as pessoas respeitem e tratem eles com solidariedade e com respeito. E qualquer proprietário de embarcação pode solicitar a cobertura do eixo do motor, que é dada gratuitamente pela Marinha. Quem solicitar o equipamento não sofre multas, recebe apenas orientações. Os telefones para fazer a solicitação são o 0800 280 7200 e o 3218 3950. A Câmara de Vereadores de Santarém, no Oeste do Pará, aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal para a implementação do passe livre estudantil. O valor cobrado dos estudantes deve permanecer congelado em R$ 0,65. O projeto de lei foi de iniciativa do Executivo após manifestações dos estudantes pedindo congelamento da tarifa. A expectativa é que ainda este ano a emenda seja votada em segundo turno. Hoje é dia do nosso quadro de direitos e quem responde nossas questões é o advogado Paulo Barradas, que está com a repórter Patrícia Nascimento. O assunto é saneamento básico. Patrícia. Marcos, segundo uma pesquisa que foi divulgada em setembro deste ano, Belém e Ananideua são duas das cidades brasileiras com menor índice de esgoto e saneamento básico. A gente está aqui com o advogado Paulo Barradas, que vai explicar um pouco mais para a gente sobre os direitos da população em relação a esse serviço. É um direito básico, meu Paulo? É um direito básico e a Constituição garante a todos nós brasileiros e estrangeiros residentes aqui no Brasil o direito a um meio ambiente equilibrado. O local onde a gente vive, onde os filhos estudam, nós também nos estudamos, onde a gente trabalha, tem que ser um local aconchegante, um local que nos dê prazer em viver nesse local. Não um local hostil que danifique nossos móveis, danifique nosso patrimônio, nos cause transtornos. Isto é uma garantia constitucional para todas as pessoas que vivem no país. Então, evidentemente, como Belém, mesmo estando no norte, está no país, Belém e Ananindeua também tem essa garantia dos poderes públicos do direito ao meio ambiente equilibrado. O que, infelizmente, não vem acontecendo. E nesse período de chuvas, as coisas se aumentam, parece que é uma lente de aumento. As coisas se agravam e as pessoas não conseguem sequer, às vezes, retornar para casa num tempo razoável, depois de uma jornada inteira de trabalho. Isto é, uma sobrecarga que o cidadão não deve ser exposto, em hipótese alguma, responsabilidade para resolver isso, poderes públicos. Agora, a gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimento, diz a sua pergunta e o advogado Paulo Barradas responde aqui ao vivo. Agora, doutor Paulo, existem leis que garantem isso? Quais são elas? Sim, existem várias leis que garantem isso, mas veja, a gente entende também que o problema de saneamento em Belém não é um problema novo, nem foi criado agora. Ele vem de muito tempo, Belém tem um crescimento desordenado, Belém vai se aumentando as suas vias a partir de invasões e isto nos traz uma série de problemas, porque o parcelamento do solo urbano é responsabilidade das prefeituras. Isso é a determinação legal. Então, a prefeitura que tem que pegar a cidade, repartir o solo urbano e dizer o seguinte, nesta área aqui só pode ter empresas, nesta outra área só podem ter indústrias, nas outras áreas só podem ser construídas residências, outras tantas áreas podem haver comércio e residências. Enfim, a prefeitura tem que ordenar a divisão do solo urbano para poder administrar a vida das pessoas neste solo. Quando as pessoas vão lá pela sua livre conta, responsabilidade, e invadem e fazem invasões, que agora pegou a mania de chamar de ocupações, mas que são, na verdade, invasões, é uma violência, às vezes até o direito de propriedade, ela está morando, ela está fixando residência num local onde não foi criado, não foi próprio para isso. E que talvez não tenha esgoto, talvez não tenha um planejamento de fazer vias, o tamanho das vias, a capacidade de abastecimento de água, de abastecimento de energia elétrica, tudo isso aí deveria ser planejado. Falta o planejamento durante muito tempo aqui no estado do Pará, o próprio poder público incentivou invasões, não é só Belém que cresce a base de invasões, praticamente todos os municípios do estado do Pará têm o mesmo problema de invasões, o fluxo migratório de outros estados para o estado do Pará é muito grande, como se aqui nós tivéssemos emprego para dar para todos, moradia para dar para todos, não, a gente está aqui com problemas sérios, a chuva de ontem nos mostrou, as pessoas estão morando num local onde alaga, as pessoas não conseguem chegar em casa, para a cidade, para o transporte público, para tudo, então isso tem que ser resolvido desde a sua origem, desde o problema que foi criado. Agora o que é considerado saneamento básico no âmbito do serviço público? Outro dia nós entrevistávamos uma moradora de um bairro da periferia de Belém e ela dizia que havia um problema que o esgoto da rua estava sendo desviado para o esgoto da residência dela e caía dentro da piscina, e isso era um fato. Ela deve, nesse caso, recorrer ao poder público para que esse problema seja resolvido ou é da esfera dela? Pois é, tem algum problema e, em princípio, não deveria haver uma comunicação direta entre a rede de esgoto da casa dela e a rede pública, não deveria haver uma ligação direta. Se é uma ligação direta aí é porque algum problema de construção houve, mas isso é suposição que a gente teria que ver no local. O fato é que isso tem que ser resolvido. O cidadão tem direito a ter em casa abastecimento de água e ele tem direito, depois da utilização dessa água, a devolver essa água para o poder público, para a via pública, para o esgoto, e esse esgoto ser devidamente tratado antes de ser devolvido à natureza para que a água cumpra o seu ciclo e retorne novamente. Isso não vem acontecendo. É bem verdade que a gente sabe que a população também, por vezes, tem uma parcela de responsabilidade. As pessoas jogam coisas nos canais, jogam lixo nas ruas, não condicionam seus lixos devidamente, criam locais, às vezes, em calçadas ou em esquinas para colocar o lixo indevidamente. Aquilo tudo ali, quando chove, ele tende a ir para o local onde a água vai levar. A água vai levar para o local mais baixo. E aí, certamente, as entradas das galerias que deveriam receber só água também vai receber lixo e fatalmente vai entupir. Isso é inevitável, isso é da natureza. Então, a população também tem que ajudar. A população, antes de cobrar, tem que ver que cidadania é exercer deveres para poder exigir direitos. E que se todo mundo fizer o seu papel, se todo mundo colaborar, todo mundo vai viver muito melhor do que vive hoje, com certeza. A gente continua conversando no próximo bloco. A gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. Nesta sexta-feira, 15 de novembro, se comemora a Proclamação da República. Saiba o que irá funcionar na cidade de Belém neste feriado. As lojas dos shoppings e do centro comercial estarão abertas normalmente. A praça de alimentação e o cinema vão funcionar a partir das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. O centro comercial funcionará a partir das 9 horas da manhã. Os supermercados abrirão às 8 da manhã e o funcionamento vai até as 2 da tarde. Já os bancos não funcionarão neste feriado. Os hospitais e postos de saúde da região metropolitana funcionarão em regime de urgência e emergência. A estação das docas estará aberta a partir das 10 horas da manhã e um destaque especial para a programação cultural. O projeto Pôr do Som traz o show folclórico África, interpretado pelo grupo Uirapuru. A programação é gratuita. E mais uma dica para quem quer aproveitar o feriado e passar um momento de lazer com a família. É o Mangal das Garças. O espaço funcionará das 9 horas da manhã até as 18 horas. E o Museu Emílio Guilde estará aberto para a visitação das 9 da manhã até as 18 horas. Quem for viajar para Mosqueiro e Outeiro neste feriado contará com um reforço na frota urbana de ônibus. A operação começa a partir de hoje. Para o Outeiro serão disponibilizados 60 veículos a partir desta sexta-feira. Já para Mosqueiro o reforço será progressivo. A partir desta quinta, mais de 10 ônibus farão a rota, além dos 30 que já fazem a linha regular, totalizando 40 veículos. Na sexta e no sábado, esse reforço será de mais de 25 veículos. E no domingo, 30 a mais pela parte da manhã e 45 à tarde, totalizando 75 ônibus para o retorno de quem irá passar o domingo inteiro na ilha, com a última saída prevista para as 10 da noite. Os ônibus saem de Belém com intervalo de 10 em 10 minutos a cada lotação. Com este reforço, a ida ficará mais tranquila. Mas a previsão é que haja engarrafamentos na BR-316 na volta para casa. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB, se comprometeu em trabalhar para amenizar o tempo de espera dos passageiros. E falando em transporte, a partir de hoje começou a funcionar em Belém as paradas seletivas no entorno do terminal rodoviário. A reportagem é de Patrícia Nascimento. Marcos, foram estabelecidos pela Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém dois pontos que funcionarão como paradas seletivas. A expectativa da CEMOB é diminuir o trânsito no trecho da Almirante Barroso com a Cipriano Santos, reduzindo a aglomeração de linhas de ônibus e de pessoas nas paradas. Acompanhe agora o quadro que nós preparamos com as linhas de ônibus que serão destinadas para cada uma das paradas seletivas. A primeira parada seletiva funcionará na Baia da Almirante Barroso, em frente ao Mercado de São Braz e será ponto de embarque e desembarque das linhas Sacramento Almaitá, Arsenal, Seasa Verupeso, Médici Presidente Vargas, Estação Marex Verupeso, Estação Marex Arsenal, CDP Providência Verupeso, Pratinha Presidente Vargas e Satélite UFPA. A segunda parada seletiva funcionará na Avenida Cipriano Santos, em frente à Loja Maquel e será ponto de embarque e desembarque das linhas Pedreira Condor, Pedreira Felipe Patrone, UFPA Presidente Vargas, Guamá Presidente Vargas, UFPA Tamóios, Canudos Praça Amazonas Perimetral, Canudos Verupeso, Canudos Presidente Vargas, Canudos Praça Amazonas Tucunduba, Cipriano Santos, Presidente Vargas, Alcindo Cacela José Malcher e João Paulo II Verupeso. Placas sinalizadoras e material informativo que será distribuído pelos agentes da CEMOB devem orientar os usuários do transporte coletivo. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Foi publicada hoje no Diário Oficial a sanção presidencial obrigando planos e seguros privados de assistência à saúde a cobrirem os custos de medicamentos para tratamento domiciliar contra o câncer. A lei entra em vigor em 180 dias. A medida já havia sido anunciada em forma de resolução normativa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os planos de saúde terão de assegurar aos seus clientes 37 medicamentos horários que são usados para 54 indicações de tratamento contra a doença. Eles também devem fornecer os medicamentos por meio da rede própria ou credenciada diretamente ao paciente ou ao seu representante legal. Atualmente, cerca de 40% dos tratamentos oncológicos empregam medicamentos de uso domiciliar em substituição ao regime de internação hospitalar ou ambulatorial. A região metropolitana de Belém tem a pior condição de vida em comparação com todas as regiões metropolitanas do Brasil. A informação é resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Observatório das Metrópoles. Veja na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. O observatório analisou a infraestrutura dos 15 grandes centros urbanos do país. A região metropolitana de Belém recebeu a classificação muito ruim, com índice de bem-estar urbano igual a 0,251. O índice varia entre 0 e 1 e quanto mais próximo a 1, melhor é o bem-estar urbano. Quanto mais próximo de 0, pior é o bem-estar urbano. Pelo ranking, a região metropolitana de Belém tem 5 das 10 piores cidades, sendo Marituba a pior do país. No geral, a região metropolitana de Belém registrou os piores índices em quatro dos cinco esquisitos analisados. A nota mais negativa foi na avaliação das condições ambientais urbanas, como arborização, esgoto a céu aberto e lixo acumulado, onde o índice foi de 0,034. Outro item em que a região metropolitana de Belém foi muito mal avaliada em relação às demais regiões foi no que se refere à infraestrutura urbana. O índice foi de apenas 0,094. Na dimensão de atendimento de serviços coletivos urbanos, o índice de Belém foi de 0,152. Enquanto no de condições habitacionais urbanas, a média foi de 0,256. O único item em que Belém não ficou em último foi no que analisa a mobilidade urbana, que foi de 0,718. Ainda assim, é considerado pela população como deficiente. É praticamente mais de uma hora, né? De espera e mais de uma hora de atraso nos locais que a gente pretende ir, né? Outros itens também foram avaliados pela população como negativos na capital paraense. Saúde em determinados bairros de Belém está precisando muito. Aliás, de muita coisa, porque você sabe que entra governante e sai governante, entra governante e sai governante, prefeito e entra prefeito e sai. Mas não muda. Saneamento, né? A questão da saúde mesmo, transporte. Esses problemas sociais que a gente tem aqui, a educação, né? Essa sensação de... essa insensação de segurança. Saúde pública quando a gente precisa. Na minha profissão, eu sei dessa necessidade que há. Às vezes, a gente quer atender, mas não pode, não tem condições. Então, eu vejo assim que hoje é consequência, né? No problema que vem há muito tempo. E tem que... acho que as políticas deveriam olhar para o lado do controle de... O controle populacional, do controle de trânsito, né? Porque esse inchaço, quando uma cidade, ela cresce dessa forma e não tem como o serviço público absorver a demanda, então acaba tendo esses problemas sociais. De acordo com o estudo, todos os sete municípios que compõem a região metropolitana de Belém estão entre os 40 piores no índice de bem-estar urbano, sendo cinco deles classificados como muito ruim. São eles, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Benevides, Ananindeua e Santa Isabel do Pará. A presidente Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto aprovado pelo Senado Federal em outubro passado, que permitia a criação de novos municípios no país. A proposta daria início aos processos de emancipação e transformação em municípios de 188 distritos brasileiros, entre eles, Icoraci e Mosqueiro. Na mensagem de veto encaminhada ao Congresso Nacional, a presidente alegou que a criação dos municípios resultaria em aumento de despesas que não seria acompanhado por um crescimento de receitas equivalentes. A mensagem do veto da presidente foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. E você acompanha ainda nesta edição os Jogos Escolares da Juventude, reúne em Belém atletas de todo o país. Legislação limita grau de escurecimento das películas nos automóveis. Concurso de pintura promovido pela Arquidiocese de Belém premia detentos vencedores. E vamos continuar falando com o advogado Paulo Barradas sobre saneamento básico. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Cidade Velha, em Belém, recebeu a visita da imagem de Nossa Senhora da Conceição, vinda do município de Abaitetuba. A imagem chegou por volta das quatro e meia da tarde e foi recebida com festa pelos fiéis que foram à igreja recepcionar sua padroeira. Após a chegada da imagem de Nossa Senhora da Conceição, houve uma missa celebrada pelo paroco da igreja, Padre Adailson da Silva. A visita da imagem faz parte das preparações da comunidade para a festividade de Nossa Senhora da Conceição, que acontece de 30 de novembro a 8 de dezembro. Desde o início da semana, a Bela incedia os Jogos Escolares da Juventude. O evento reúne atletas de 15 a 17 anos de todo o país em 13 modalidades. Ontem, quem entrou na quadra foi a seleção masculina de vôlei que representa o Estado do Pará na competição. Os nossos meninos do vôlei aguardavam o momento de entrar em cena. Raílson tem 17 anos e joga na seleção de vôlei de um colégio particular de Belém, onde estuda. Seleção que representa o Pará nos Jogos Escolares. Para ele ter se descoberto no esporte, fez toda a diferença. É um campeonato muito importante, porque a gente está representando o Estado e conseguiu trazer a medalha de ouro para o Pará. Fez alguma diferença na tua vida? Tu acha que o esporte foi muito importante? Com certeza. Muitas coisas que eu aprendi na vida, eu aprendi com o esporte. Além do vôlei, outras 12 modalidades estão presentes nas competições dos Jogos Escolares deste ano, que acontecem em vários espaços de Belém. Entre elas, o judô. Campeões olímpicos e pan-americanos acompanham as competições como embaixadores. Sara Menezes, ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012, acredita na importância deste evento para o incentivo de crianças e adolescentes no esporte. Para mim é um significado muito grandioso. E para essas crianças que estão participando dos Jogos, é importantíssimo na vida deles. Porque hoje eu sou um espelho para cada um deles, que praticam judô, que praticam outras modalidades. Eu cheguei ao topo de um atleta, de ser campeã olímpica. Eles se espelham, eles gostam que estejam presentes e se dedicam no que se faz, na sua modalidade, se dedicam nos seus treinamentos. Além de valorizar a prática esportiva entre os jovens, os Jogos Escolares da Juventude são oportunidades de descobertas de talentos para o esporte. Nos Jogos Sul-Americanos Medellín 2010, 57 dos 561 atletas brasileiros já haviam passado pelos Jogos Escolares. Eles foram responsáveis pela conquista de 31 das 335 medalhas que vieram para o Brasil naquela ocasião. O técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Sub-19 participa do evento à procura de novos talentos. Na verdade, eu venho para o meu olhar, é um olhar geral, que eu olho para todo mundo. E, ao mesmo tempo, o nível internacional requer alguns critérios e alguns níveis, e que a gente está buscando exatamente isso nesses meninos. E os Jogos Escolares da Juventude seguem até o próximo domingo aqui na capital paraense. A segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa no Pará prossegue até o dia 30 de novembro. A meta desta etapa iniciada no dia 1º de novembro é vacinar 100% do rebanho bovino e bubalino do Estado. O Pará ocupa a quinta posição no ranking brasileiro com mais de 20 milhões de cabeças. O Estado já foi reconhecido como zona livre de febre afitosa, com vacinação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E agora busca o reconhecimento internacional. A expectativa do Ministério é que, nesta nova etapa, 150 milhões de cabeças sejam vacinadas em todo o país. E vamos voltar agora com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre direitos ao saneamento básico. Patrícia. Marcos, nós vamos aproveitar esse segundo bloco para responder as perguntas de alguns telespectadores que chegaram aqui para nós. A gente lembra que você que está em casa pode participar pelo 4006-9211. Doutor Paulo, antes de falar sobre o tema que nós estamos discutindo hoje, que é saneamento básico, a gente precisa responder a pergunta de uma telespectadora sobre um outro tema de uma outra semana que foi discutida aqui. Correto. Que é a Nazaré Pontes de Coraci. Ela diz assim, que é correto que a sua patroa, imagino que ela seja empregada doméstica, que a sua patroa peça que ela permaneça no trabalho até as 19 horas da noite, sendo que ela chegou cedo para trabalhar. A empregada doméstica, com a regulamentação nova agora, com a lei nova que rege esse profissional, ela tem que trabalhar, o horário normal de trabalho dela é 44 horas semanais e 8 horas diárias. O que exceder a 44 horas semanais será pago a título de hora extra. Então, se ela chega 8 horas da manhã e tem 2 horas para o almoço, devia ser dispensada em tese às 18. Mas, se é necessário que ela fique mais uma hora, e isso todo dia, e isso no final de uma semana vai dar mais de 44 horas, o que exceder a 44 horas, essa hora a mais aí, deve ser paga a título de hora extra, que é mais cara, viu? Pelo menos 50% mais cara que a hora normal. Certo. Agora, voltando ao tema do saneamento básico, então foi respondida aí a pergunta da Nazaré. Em relação ao saneamento básico, o Wilton Collier, de Marituba, pergunta. A pessoa está em seu carro e cai em um buraco, numa via, por conta de alagamentos. A quem ela deve recorrer? A unidade do poder público, vamos colocar assim, a esfera de poder público responsável pelo asfaltamento, ou pela integridade das vias onde as pessoas passam com seus veículos, é o município. O município que tem a responsabilidade por, imediatamente quando acontece a ocorrência de bueiros, fechar os bueiros, tecnicamente fechar de uma forma que ele não volte a reincidir lá no mesmo local. Se isso não foi feito, a responsabilidade é do município. Não pelo que fez, mas pelo serviço que era de sua obrigação e deixou de fazer. Logo, deve recorrer ao município. Certo. Agora, o Márcio Santos, do bairro do Guamá, ele pergunta o seguinte. Caso o bairro tenha poucos serviços de saneamento, ou seja desprovido de algum outro serviço público, ele pode recorrer individualmente ao Ministério Público? De que forma ele deve fazer isso? É, claro. O direito ao meio ambiente equilibrado é o direito de todo e qualquer brasileiro. Um por um tem esse direito. Se um brasileiro não estiver sendo atendido nesse direito, que é um direito constitucional, deve recorrer ao Ministério Público, que é o grande fiscal da lei, que é aquele que vai exigir o cumprimento da lei, certamente através de uma ação civil pública, dependendo da situação, mas em princípio a situação é essa. Então pode sim, individualmente ou coletivamente, as pessoas vão ter os mesmos direitos a serem reclamados e exigidos judicialmente. Agora, Conceição Lima, ela pergunta o seguinte. Se uma pessoa caminhando na rua tiver algum problema, cair em alguma estrutura por conta de saneamento, de falta de saneamento ou de alguma obra, o que ela deve fazer? Se tiver algum problema de saúde, alguma fratura, alguma coisa relacionada a esse acidente, como ela deve fazer? Infelizmente isso não é raro, né? Aqui na região da Grande Belém. Se a pessoa caiu num bueiro, quebrou uma perna ou teve algum tipo de transtorno, ela deve se documentar. Ela deve deixar registrado no hospital onde ela foi atendida, se foi para o hospital, ou ambulatório, deixar documentado que ela se lesionou em virtude de serviços públicos inexistentes. E a partir daí tem alguns caminhos. E um deles é procurar um advogado e buscar ser ressarcido pessoalmente de tudo aquilo que gastou do poder público que deveria não permitir aquela situação de perigo, permitiu, ela acabou sendo exposta e acabou sendo lesionada. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, por essa entrevista. Realmente nosso tempo encerrou, mas a gente lembra que você está em casa, pode participar, pode enviar a sua pergunta pelo 4006-9211. Se ainda tiver alguma pergunta sobre este tema, a gente responde na próxima semana. Marcos, é com você. Termina hoje o prazo para as inscrições para o 12º Exame de Ordem Unificada da OAB. É a primeira vez que o exame será realizado com a regra de repescagem. A nova regra permite que o candidato reprovado na segunda fase aproveite a aprovação da primeira fase na edição seguinte. As inscrições foram abertas no dia 4 de novembro e podem ser feitas pela internet. A prova objetiva será no dia 15 de dezembro e a prova prática ou profissional acontecerá no dia 19 de fevereiro de 2014. É comum o uso de películas em carros nas grandes cidades. O material protege o interior dos veículos e dá aos condutores a sensação de segurança. Mas existe uma legislação quanto ao limite de escurecimento do material. Um produto de rápida aplicação e procurado por muitos condutores, a película de proteção solar. Hoje, a maioria dos veículos que trafegam em Belém utilizam o produto. É grande a procura. Os carros saem da concessionária e eles vêm direto à procura da película por questão de segurança mesmo do condutor. A película aplicada nos vidros do veículo protege o interior do automóvel e dá uma sensação de segurança ao condutor. A película tem a função de proteção do interior do veículo, proteção do material do carro, mas principalmente eu acho que a segurança. A segurança é a principal procura hoje em dia das películas, segurança do condutor do veículo. A utilização da película é opção exclusiva do consumidor, Mas todos os produtos que tiverem menos de 28% de transparência são proibidos por lei. Portanto, o motorista que desrespeitar a legislação poderá ser mutado em R$ 127,69, perderá cinco pontos na carteira nacional de habilitação e também pode ter o seu veículo retido até que a película seja retirada ou trocada. O que é permitido pela legislação? Na frente, o para-brisa, você usar uma película que tenha 75% de visão. Nos vidros laterais das portas dianteiras, no motorista e passageiro, ele tenha 70% de visão, o que dá a possibilidade de ele usar os retrovisores normalmente. E 50% a parte lateral, que fica mais escura, dá mais comodidade. Uma opção de lazer para quem ficar na capital paraense no feriado de amanhã é o show folclórico temático África. Será uma homenagem ao nascimento de Zumbi dos Palmares, que lutava pela libertação de escravos negros e para lembrar o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. O grupo Irapuru apresentará danças de Angola. O carimbó e o batuque amazônico também estarão presentes no espetáculo. E o espetáculo de dança faz parte do projeto Por do Som e será encenado na orla do Armazém 3, na Estação das Docas, em Belém. A programação é gratuita e começa a partir das 6 horas da tarde. Durante o sírio de Nazaré, presidiários participantes de um concurso de pintura e as melhores telas foram premiadas ontem em uma solenidade que aconteceu no Centro de Recuperação Feminino de Belém. Acompanhe a reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. O coral do Centro de Recuperação Masculino do Coqueiro começou a solenidade com uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Pelo quinto ano, o concurso de pintura do projeto Libertarte da Arquidiocese de Belém mobiliza detentos do sistema penitenciário paraense. Os presos tiveram três meses para produzir quadros sobre o sírio de Nazaré. Giovanni demonstrou na tela toda a sua devoção. A fé que a gente tem naquelas fitas de fazer aqueles pedidos, quando a gente amarra, pega, dá três nozinhos e faz os pedidos. Fazendo aqueles pedidos, aquilo ali representa muita fé da gente. É isso que eu queria passar, que eu já vivi muito isso, comprar aquelas fitas e amarrar no meu poço fazendo os pedidos, assim para me abençoar com alguma coisa. Acabei sendo abençoado hoje. Este detento optou por contar a história do sírio. Na pintura é fácil, né? Mas falar do sírio é muita coisa, é uma coisa grandiosa, né? Ao todo, 41 telas participaram do concurso. Elas foram inscritas em 15 casas penais do Pará, inclusive dos municípios do interior do estado, como Santarém, Bragança e Cametá. Os três primeiros colocados foram premiados em uma solenidade que contou com a presença do acerbispo de Belém, do Alberto Aveira, o superintendente do sistema penitenciário do Pará, Coronel André Cunha, e o juiz da vara de execução penal, Cláudio Rendeiro. O primeiro lugar ganhou R$ 2.200,00, o segundo R$ 1.000,00 e o terceiro R$ 800,00. Através da arte, o apenado resgata a sua dignidade, a sua autoestima e também a sociedade passa a ver essas pessoas de uma forma diferente. São pessoas que têm sensibilidade. Na casa penal não tem só pessoas ruins, tem pessoas muito boas que, através da arte, eles externam a sua expressão pessoal, emocional, espiritual, enfim. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Tchau.